Que a gravidez é um processo muito delicado e de vulnerabilidade da mulher, isso todo mundo sabe. Agora, a musculação com a gravidez, ela é legal ou não é? Ela é não só legal, a mulher pode fazer, como ela pode fazer e se beneficiar? Será que ela deve fazer? Até que ponto a musculação é importante ou desinteressante ou neutra? Então, você que é mulher e está grávida, você aí que é marido de uma mulher que está grávida, ou que pensa nisso, acho muito legal você saber sobre a musculação e o seu impacto positivo na gravidez. Então, eu venho aqui falar de todos os tipos de assuntos que vocês podem imaginar, esse normalmente é um vídeo muito específico, então que normalmente é com o público mais fechado, eu poderia gravar alguma coisa para vir aqui da via, mas eu não, eu venho aqui fazer para públicos específicos, porque é importante falar sobre coisas que vocês não vão achar em outros canais. Então, tudo que eu peço é que você clique no gostei e se inscreva no canal. Quando a mulher fica grávida, a gente tem uma alteração do nosso centro de gravidade. Então, aquela barriga que começa a crescer, começa a mudar o centro de gravidade do nosso corpo. E a rotação anterior da pelve, isso aumenta a lordose lombar e isso aumenta a elasticidade ligamentar. E tudo isso vai causar um grande desconforto na região lombar. E como vocês podem perceber, quando uma mulher fica grávida, ela diminui o seu nível de atividade física. Claro, ela fica pesada, tem outro ser ali, então ela começa a se movimentar menos. E a gente sabe o que é hipocinesia. O que é hipocinesia? Hipopocinesia é movimento. Pouco movimento não é interessante para o ser humano, mesmo nessas condições. Então, a mulher começa a, entre aspas, atrofiar. Portanto, a seção da musculação para essa região é fantástica. Então, grávida pode treinar? Pode, vamos falar mais sobre isso, mas vamos focar primeiro nessa parte aqui. Já tem aluna grávida, Leandro? Uma série delas. O que elas vêm perguntar? Leandrão, eu acho que você não entendeu. Eu estou grávida e você me passou um treino de abdômen? Pois é, justamente isso. Porque um abdômen fraco, que é um músculo antigravitacional, vai aumentar a sobrecarga na lombar. Então, mulher grávida faz abdominal. Claro, em determinados momentos, podem haver restrições de movimentos. Então, em termos de amplitude, em termos de algum exercício específico. Ah, eu não consigo hoje fazer um abdominal na bola. Tudo bem, mas a gente tem outros tipos de abdominais. Leandro, eu estou com a barriga tão grande, que eu não consigo mais fazer o movimento completo de abdômen. Tudo bem, vamos trabalhar com isometria. Agora, o abdômen, ele tem que ser treinado. E aí, que vem o erro de muitas meninas. Porque elas falam assim, estou sentindo dor na lombar, vou treinar o quê? Os músculos da lombar, hiperextensão. Não é aí que você vai resolver o teu problema. Porque o seu abdômen fraco, você pode ter uma lombar de acabar com tudo. Não vai adiantar. Você vai continuar sentindo dor na lombar. Você tem que fortalecer o abdômen e o core. O core é, sim, o balanço dos músculos entre lombar e abdômen. Perfeito, mas o abdômen é muito mais importante do que a lombar, nesse caso específico. Uma outra vantagem da musculação, é justamente a questão de não haver impacto. Então, claro, se a mulher aumentou ali 6, 7, 8, 10 quilos durante a gravidez, obviamente que não foi de músculo, certo? Foi de outro ser. Obviamente, ela não treinou tão forte nesse período. Então, isso quer dizer o quê? Que a musculatura dela está mais fraca ou está igual. Mas se estiver igual, já está mais fraca. Por quê? Porque ela tem mais peso para carregar e o músculo não acompanhou. A articulação, o mesmo. Então, se ela for correr, o que pode ser muito válido no começo, depois pode ser muito preocupante. Porque pode gerar diversos tipos de lesões articulares. E a musculação vai ter essa vantagem da gente setorizar. Então, preciso melhorar o meu quadríceps. Eu vou fazer cadeira extensora. A barriga está aqui, beleza? Mas a cadeira extensora vai sair normal. Não vai ocorrer nenhum tipo de perigo articular, porque não tem um impacto. Eu controlo o movimento, eu controlo a carga, eu controlo a amplitude. Eu controlo tudo na musculação. A musculação é um dos esportes menos lesivos do mundo, do mundo. Por quê? Porque você controla tudo. Você controla o tempo de descanso, o movimento, a carga, a velocidade. Então, só vai sair errado se você fizer algo muito fora do bom senso. Se você conseguir fechar tudo, a musculação não tende a gerar nenhum tipo de lesão. E a musculação pode ser utilizada, no caso das mulheres, para resistência também. Então, podemos trabalhar com repetições mais altas e séries conjugadas, para ajudar no cardiorrespiratório, se isso for necessário. Mas o mais importante é o fortalecimento dos músculos e se movimentar. Gastar calorias e tudo isso para ajudar em outras taxas, que podem piorar de acordo com variações hormonais. Então, algumas variações hormonais durante a gravidez, pode gerar, por exemplo, uma resistência à insulina. E isso é muito mal. Então, você pode treinar para melhorar isso, aumentar a sua sensibilidade à insulina. Inclusive, isso tem um nome. Diabetes gestacional. A atividade física vai combater isso. Exercícios da musculatura pelve. Muito importante para vocês meninas. Por quê? Porque justamente a incontinência urinária, quem aí já esteve próximo de uma grávida, ou ficou grávida, sabe de que a incontinência urinária uma hora chega. Porque a bexiga vai ficando pequenininha, vem ali, o útero vem pressionando, e isso gera uma incontinência urinária. Agora, se você tem uma pelve mais forte, isso tende a diminuir também. O que nós temos que tomar cuidado? Treinamentos muito pesados. Então, vou pegar ali uma grávida, vou passar um agachamento livre, uma repetição com carga máxima possível. Não é legal. Por quê? Porque é tão pesado e tão intenso, que isso pode causar, por exemplo, uma hipoxia do feto. E isso, claro, vai prejudicar. Vamos evitar também, qualquer tipo de macacada com os abdominais. Ah, então eu vou subir ali. Não, não faça nada que vai oferecer perigo. Ali tem que ser um ambiente muito mais cuidadoso. E temos que tomar cuidado também com a hipertermia das gestantes. Então, se está muito calor no dia, se a sua academia é muito quente, o ideal seria que você procurasse outra, ou que nesse dia você não treinasse, certo? Porque esse calor exagerado pode causar uma queda de pressão arterial, e você cair. Isso acontece mais fácil para as grávidas. Obviamente que se houver complicações durante a gravidez, ah, algum tipo de sangramento, uma doença infecciosa aguda, um risco de parto premeditado. Então, tudo isso tem que se tomar muito cuidado, e nesses casos, cessar a atividade física para preservar a grávida. Por isso que é muito importante, não sei se nem preciso falar isso, mas obviamente é extremamente importante o acompanhamento pré-natal. Qual o acompanhamento pré-natal? E esse profissional médico, trabalhando junto com o nutricionista, o professor de educação física, o fisioterapeuta, fantástico! Vai ter uma gravidez show de bola! E é muito legal também lembrar o seguinte, para quem vai fazer parto normal, você ter musculatura forte, vai facilitar muito, tanto o parto, certo? Porque você tem mais força, quanto a recuperação pós-parto. Claro que a musculatura mais forte vai te ajudar a voltar à atividade o mais rápido possível. Eu citei aqui sobre o nutricionista, é muito importante você fazer um acompanhamento desse sentido, porque é muito comum carência de ferro em grávida. E aí você está treinando, e aí com a carência de ferro você pode perder potência, você pode fazer mal para o feto. Então, por exemplo, uma suplementação com ferro pode ser bem-vinda. Não estou recomendando nada, até porque não tem como, mas o que eu recomendo é que você vá até um profissional, observe essas taxas, que no pré-natal você vai acompanhar, e se for o caso, até a própria médica, médico pode prescrever. Temos restrições de exercícios, Leandro? Temos. De acordo com o forma a barriga vai crescendo, alguns exercícios podem ficar complicados de se fazer. Os que ficar, basta cortar da rotina. Então, por exemplo, uma mesa flexora. Uma mesa flexora, não tem problema nenhum, vai trabalhar o posterior de coxa, e isso é ótimo. Só que a barriga vai ficar ali para baixo, e isso vai ficar meio incômodo, vai fazer força, vai pressionar para baixo. Então, esse exercício, se houver um incômodo, normalmente ali depois do quarto, quinto mês, você tira da rotina. Então, alguns exercícios que forem ficando incômodos, a gente tem que ir tirando. E isso é muito importante, que você, aluna, trabalhe junto com o seu professor. Porque ele não está dentro de você. Então, algumas mulheres conseguem fazer por 3, 4, 5 meses. Outras vão levar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Então, é importante que você passe os feedbacks. Olha, estou me sentindo desconfortável nesse exercício. Podemos estimular essa região com o outro? Com certeza dá. Então, a comunicação é muito importante. Ah, Leandro, mas atividade física não pode antecipar o nascimento por conta das contrações uterinas? Não, isso não. Isso já caiu por terra. Isso é consenso de todas as literaturas, de que a atividade física bem feita, não vai acelerar nenhum processo de parto, não vai fazer perder bebê, nem nada. Agora, claro, atividade física errada, sim. Assim como qualquer outra coisa. Ah, eu vou comer errado. Eu vou tomar um medicamento errado. Então, quando você fala de uma coisa errada, não dá para considerar um abrangente. Você está fazendo um absurdo. Então, desde que você fique dentro das recomendações, show de bola, é só alegria, é só benefícios. Acho que não preciso falar isso, mas uso de esteroides anabolizantes, uso de qualquer coisa hormonal, definitivamente não. Acho que nem precisa aprofundar muito, porque já está acontecendo um furdúncio, que palavra linda, um furdúncio hormonal. E aí, claro, você não vai colocar nunca, em sã consciência, esteroides anabolizantes. Mas, como estamos em um canal fitness, vamos falar sobre as drogas também. Então, drogas nesse sentido, não. Outras drogas, por exemplo, metformina, coisa desse tipo, a depender da necessidade. Obviamente, não tome nenhum, nenhum medicamento por conta. Sobre calorias na dieta. É interessante se comer mais, menos, manutenção. Isso vai depender do caso. Se não houver nenhum tipo de carência, comer na manutenção. Se houver até um caso de obesidade, possivelmente é interessante comer menos, para reduzir o risco da gravidez. Mas, novamente, isso vai depender de uma análise do seu médico. Então, pergunte a ele. Olha só, médico que está me acompanhando. O que você acha da dieta? Eu mantenho o meu peso? Uso um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Suplemento? Tudo isso vai ter um direcionamento completo, específico para você. Não adianta querer seguir dicas de blog, dicas de canal do YouTube. Essa galera é meio doida. Não vai neles, não. Mas, é sério. Não adianta você querer seguir alguma coisa que você leu e tal. Isso precisa de uma análise. Leandro Twin, mas como é que eu faço para estimular uma musculatura legal com pouca carga? Existem os treinos de resistência muscular localizado. Que são treinos que tem o marco. Está tudo aqui já nesse vídeo. Clica aqui.